Nesta manhã, nós já andamos bastante para acordar a cidade e se preparar para a Grande Romaria de amanhã. Nós podemos ver que por onde passa a pequenina imagem de Nossa Senhora, ela desperta amor, carinho, devoção, sentimentos assim de fé por parte das pessoas. Andamos em diversos conjuntos, antes de tudo no conjunto dos Tangarais, dos Ipês, Fonte Boa, Estrela Real, Nova Estrela, na Ana Júlia, nos Burichis, nos Castanhais, no quilômetro 7 e depois entramos na cidade chegando até a Santa Catarina e aqui à Yamada Plaza. Estamos aqui agora até 3 horas, quando retomaremos a nossa carreata, certamente com uma participação mais numerosa de carros, de motos, de pessoas que, através de sua presença, vão homenagear Nossa Senhora. Vamos lá. E aí E aí E aí